Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, um tema muito importante que gera muitas dúvidas. E quem está conosco hoje é a doutora Luana Krumberg. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Custódio. Obrigada, é um prazer meu estar aqui. Bom, então hoje vamos falar sobre isenção de imposto de renda e sobre planejamento previdenciário. Doutora Luana, quem tem direito à isenção do imposto de renda? Já estamos, já tem gente, já está começando, já se separar a documentação para a sua declaração. Começa logo, logo mais mês que vem, já março já começa. Exato. Essa é uma informação muito importante, é um benefício tributário para pessoas portadoras de doenças graves. A gente tem um rol de doenças que estão abrangidas por essa isenção, mas tem casos, é bem importante se alentar, que tem casos na justiça que não estão nesse rol. Então é sempre importante, o contribuinte tem alguma doença grave, procure um advogado especialista em direito previdenciário ou um advogado especialista em direito tributário. As doenças que são aptas para pedir isenção de imposto de renda são AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, a cegueira, inclusive a monocular, doença de Parkinson, Alzheimer, dentre outras doenças. Então não é um rol taxativo, a gente analisa, ele tem que ter doença grave. Neoplasia maligna, o câncer, que a gente está em evidência hoje, parece que é um surto de câncer, é um absurdo. Então o câncer também está dentro, no rol ali. Sobre cardiopatia, a gente, às vezes, essa questão de problemas do coração, você já estava conversando com um médico cardiologista, ele comentou, João, em 2020 morreram 200 mil pessoas do Covid. Você sabe quantas pessoas morreram de ataques de problemas de coração em 2020? 400 mil. Então, mas é importante saber esse rol de doenças, né? Que as pessoas, a pessoa está pagando imposto de renda, ela tinha direito a uma isenção, né? E acaba, às vezes, não sabendo disso, né? E acaba pagando a mais. É, exatamente. E hoje a gente sabe, as cardiopatias ali, é pouco divulgado, mas tem muito, né? Que nem o Tu me falou agora, o câncer também. E muita gente não tem o conhecimento desse benefício, tá? Então, é sempre importante a gente ter esse conhecimento, procurar um advogado para orientar sobre exames, coisa que a gente já vai falar mais adiante. Bom, e doutora Luana, e quais são os documentos necessários para solicitar esse pedido de isenção do Imposto de Renda? Os documentos, principalmente os documentos médicos, tá? Laudos médicos, exames que constataram a doença. Nesse ponto aqui, o mais importante é a data do diagnóstico, tá? Porque a data do diagnóstico é o marco inicial para o teu benefício tributário. Então, tem gente, olha, eu tenho, estou em tratamento. Muita gente, eu estou em tratamento de câncer, estou fazendo químio, tá? Mas tu tem direito a retroativos. Qual é o teu diagnóstico, a data da constatação, quando que tu começou o tratamento? Ah, eu não tenho documento nenhum. Procura um prontuário médico, procura seu médico. A gente precisa um marco inicial para estabelecer teu direito dali em diante. Porque é permitido, sim, o benefício retroativo, tá? Quando a gente ingressa com o pedido de isenção. Doutora Luana, e onde é que nós levamos esses documentos? Vamos falar, a pessoa pegou os documentos, pegou o lado médico, né? Onde é que ela vai levar esses documentos? O pedido de isenção, ele depende do órgão pagador, tá? Aqui, Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem o INSS, que é o regime geral, né? Mas também tem funcionários públicos, por exemplo, que é o IP. Tu encaminha diretamente no órgão o pedido de isenção para já não vir descontado o imposto de renda, aquele famoso retido na fonte. Retido na fonte. Então, a gente inibe ali, a gente retira a antecipação do imposto e depois a gente faz um ajuste na declaração de ajuste anual. Doutora, eu, e feliz, apesar de ter muitos casos de câncer, né? Tem vários casos positivos em que as pessoas tiveram a sua alta, a sua cura do câncer. Depois de todo aquele acompanhamento, a pessoa tem lá o médico, ah, você está liberado, você não tem mais câncer, não precisa mais, já passou o período, né? Então, a pessoa recebe uma doença feliz. Essa pessoa que já teve câncer, já fez quimioterapia, fez tratamento, se curou. Ela pode ter direito a uma isenção retroativa, no caso desse período, hein? Durante o período que ela tinha doença, ela é beneficiária dessa isenção, tá? Só que o câncer, ele é, em geral, por tempo determinado. Quando a gente tem muita sorte, a gente cura do câncer, né? Então, é o final do período de isenção à cura, tá? Então, isso tudo a gente tem que ter lá o dos médicos para diagnosticar o início e o fim da doença. O início e o fim, ele diz o período da tua isenção tributária. Bom, para quem está nos assistindo agora, teve uma doença grave, ou tem uma doença grave, e, nos últimos três anos, pagou o imposto de renda normal. Não sabia, não assistiu o programa Consumidor em Pauta, está assistindo agora. Como ela pode solicitar esses valores de imposto de renda pagos nesse período em que ela teve a identificação dessa doença grave? Sim, mediante laudos médicos que comprovem que um diagnóstico pretérito da doença, a gente pode solicitar a restituição do imposto de renda pago até cinco anos, tá? Como o profissional faz? Vai procurar um advogado ou um contador, dependendo da complexidade do caso, né? Porque vai ter que fazer as retificações das declarações do imposto de renda e apresentar junto à Receita Federal os documentos médicos. Às vezes até é uma dobradinha que a gente faz no escritório lá com advogados e parceiros. Então, é o advogado e o contador juntos para fazer esse trabalho, tem geralmente resultados fantásticos. Quando é de trabalho em conjunto, né? Exatamente. Esse aí é um exemplo de trabalho conjunto e muito efetivo. Muito efetivo, porque realmente a gente tem que retificar as últimas cinco declarações, a gente pode retificar, pode pedir de forma administrativa, pode pedir compensação tributária ou em alguns casos até há necessidade de entrar com a ação judicial para reaver os valores pagos. É, muitas vezes nem precisa nem judicial, só no administrativo já resolve, já recupera o valor pago. Assisti até um cliente nosso, teve o esposo falecido, ele era aposentado da aeronáutica e daí ela recebeu os valores, começou a receber uma pensão, esse valor aumentou muito o teto do imposto de higiene dela e ela teve câncer, né? Ela tinha direito a essa isenção. A gente fez um trabalho e ela recuperou valores bem importantes de forma atrativa. Isso, e é que tu falou, é bem importante, assim, a gente trabalha muito na forma administrativa, tá? Porque o administrativo, ele acelera muito o resultado, né? E a Receita Federal tem sido bem efetiva, os órgãos, tanto o INSS, o IP também, que a gente fala aqui do Estado, né? Eles marcam perícia médica, tá? A técnica para analisar documentos e sai com bastante brevidade. É até que o pessoal, às vezes, quer entrar diretamente na justiça, mas é importante tentar administrativo primeiro, porque às vezes já resolve o problema. E para entrar no judicial, é importante ter a negativa do administrativo também, né? Exato. A via judicial, tu precisa ter o prévio requerimento administrativo, tá? Que é comprovar alguma resistência. Mas, nesse caso aqui, da isenção do imposto de renda, por ser um critério realmente de análise de documentos médicos, ele é um critério um pouco mais objetivo, né? Do que subjetivo. Então, a gente tem um hall de documentos, as pessoas, por exemplo, um câncer, uma AIDS, a gente tem esse diagnóstico e ele já se enquadra como beneficiário da legislação tributária. Então, vamos para outra pergunta aqui. Quando alguém falece e era aposentado, tinha câncer e pagava o imposto de renda, é possível solicitar a restituição dos valores pagos para receita também nesse caso? Nesse caso, ele é um direito da sucessão, tá? Porque a data do óbito ali, o decujus, o falecido, ele tinha o direito à isenção e se não pleiteou, a sucessão, sim, pode pedir a restituição dos valores pagos dos últimos cinco anos. É importante ter uma família, saber que também quem está nos assistindo agora, teve uma perda importante, né? Mas daqui a pouco ficou sabendo agora, o familiar falecido tinha câncer, estava pagando imposto de renda, daqui a pouco tem cinco anos para trás e tem valores importantes também que a sucessão, os familiares, os herdeiros, terão direito também a essa restituição. Sim. O contribuinte ali, que é o falecido, ele, como ele tinha direito e não exerceu, a sucessão pode reivindicar após morte, tá? Um caso também aqui em relação às declarações, que a gente tem que verificar se realmente o portador da deficiência, da deficiência, não, desculpa, o que tinha, a pessoa que tinha doença, o contribuinte acometido da doença, ele pagava imposto de renda. Muitas vezes chega no escritório, olha, eu tenho tal doença e eu tenho direito à isenção, mas ele está muito próximo do limite da primeira faixa de pagamento do imposto de renda. E quando faz a declaração de ajuste, ele já fica praticamente como isento, porque devolve no sistema simplificado, por exemplo, ou no completo, ele devolve o imposto de renda. Então, você não tem restituição. Não vale a pena. Exatamente. Então, não vale a pena. Tem que ver se realmente ele teve que desembolsar valores para a Receita Federal. Bom, a nossa conversa está muito boa. Vamos ter que fazer um breve intervalo. No retorno, vamos falar sobre planejamento previdenciário. Fique aí com a gente. Já, já estamos voltando. Bom, falei que era rapidinho. Lembrando que hoje estamos falando sobre direito previdenciário e quem está conosco aqui é a doutora Luana Krumberg, falando sobre esse importante tema. Bom, então, dando continuidade ao nosso programa temático hoje sobre direito previdenciário, doutora, poderia falar para nós um pouquinho do que é o planejamento previdenciário, qual a importância, quais os benefícios de fazer um planejamento previdenciário? Custódio, eu sempre digo que na vida é muito importante um planejamento, uma organização. Então, a vida passa, tu está nos 30 anos, nos 40 anos, tu está no auge da tua capacidade profissional e a gente não pensa que um dia a gente vai chegar lá com 70 e a gente não tem mais aquele vigor de trabalho que nós tínhamos antes. E a gente vai depender em boa parte do que nós plantamos durante a vida e daquilo que nós organizamos. Sabe o que acontece? Você chega no escritório, geralmente novos clientes, chegam e querem pagar de previdência o valor mínimo possível. A gente tem tanto um trabalho de conversar com a pessoa que aquele pagamento não é somente para a previdência, para se aposentar, que também é importante. Então, a gente está no vigor com 40 anos, 50 anos, estamos no nosso pleno vigor, nem está pensando em se aposentar, lembrando que a expectativa de vida tem aumentado. Então, se Deus quiser, hoje a expectativa de vida está em 76 anos, logo, logo vai estar em 85. E daqui a pouco a gente vai precisar bastante dessa questão da previdência. A questão da previdência é muito importante. Durante a tua vida, para alguns tipos de benefícios e algumas ocorrências que a gente não está livre, que seria o caso de um benefício por incapacidade, que seria o caso de uma pensão por morte, uma aposentadoria precoce, que é no caso de incapacidade permanente. Então, a gente não está livre disso. E passando essa fase intacto, digamos assim, se Deus quiser, a gente está pensando no futuro para quando a gente tem uma capacidade laborativa reduzida. A gente não vai estar lá com 70 anos com aquele vigor de trabalhar as 44 horas como um trabalhador normal por semana. Estou falando dessa questão do... Mas um profissional liberal, que toda... há uma dependência total do trabalho dele mesmo. Se ele faltar, como vai ficar a família? Se não tiver, se ele contribuir com um salário mínimo, a família vai ganhar um salário mínimo. Exato. Tu tem... O INSS, ele é um sistema de seguro social, isso é muito importante, e ele dá acesso aos segurados diretos e aos segurados indiretos, que é a família. E a gente tem que considerar isso num planejamento previdenciário. Então, a questão de uma falta... Por exemplo, a gente viu a tragédia dessa pandemia e aí quantas pessoas foram repentinamente. E muitas não deixaram benefícios para os seus filhos, para os seus cônjuges. Então, a importância de tu estar no sistema. E o seguro... Eu digo, o INSS, ele é um seguro. Ele é um seguro muito importante. E ele é um dos seguros... O seguro do banco, ele é válido enquanto tu paga. O INSS, ele é válido, inclusive, quando tu para de pagar. Que a gente chama o período de graça. Por um tempo, né? Então, o período de graça, tu parou de pagar e tu ainda está dentro do sistema, o seguro ainda está vigente, em até 36 meses. Eu pensei que fosse 12 meses, 36 meses. 12 meses após o último pagamento ali. Claro, tem umas exceçõezinhas ali para o contribuinte obrigatório, tá? E para o facultativo, seis meses. Porém, tem algumas exceções que prorroga esse período de graça. Por exemplo, aquele que era empregado, saiu da empresa, ele tem período de graça 12 meses. Os 12 meses, se ele continua com desemprego involuntário, ele comprova que buscou oportunidades de trabalho e não conseguiu, se estende por mais 12. E tem casos que estende até por 36. É bem importante, sim. É bem importante. Então, hoje diz, o INSS, ele é um seguro, tem vários. Hoje, na era digital, tu vê tanto conteúdo na internet que não vale a pena. Vale a pena, tá? Mas, ele é um planejamento específico para cada caso. Então, um MEI, por exemplo, ele paga ali 5% de INSS. Quando ele parar de pagar, ele tem seguro, ele paga um valor mínimo, né? 66, 60 e poucos reais, né? Dependendo do salário mínimo. Então, ele tem ainda a qualidade segurada por mais um ano. Se ele se machuca dentro desse um ano, se ele ganhar um mês o benefício, ele já compensou tudo o que ele pagou. e ainda teve um proveito econômico, né? Então, isso aí é bem importante, tá? Doutora Luana, e o planejamento previdenciário pode ser considerado um investimento? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. e a gente comprova por números no escritório. Eu sou uma pessoa que eu adoro matemática, só que as pessoas têm que visualizar os números ali para conseguir entender. Então, para a aposentadoria, claro, a gente sempre tem que considerar, tem muitos planejamentos hoje de aposentadoria na internet, que dizem, ah, se tu depositar tanto por mês, daqui a tanto tempo tu vai ter muito mais que o INSS. Então, não. O INSS, em alguns casos ali, ele é um investimento, tá? Tem que ser feito esse cálculo para que seja considerado um investimento. E ele vai te abranger tanto tu no futuro ali, numa aposentadoria, quanto esses benefícios durante a tua vida contributiva. Bom, e o pessoal que está nos assistindo agora, doutora Luana? Vamos, assistiu, já viu, olha, tem que fazer um planejamento previdenciário para ontem, né? Quais os documentos que eles precisam levar lá para o advogado especialista em direito previdenciário para que ele possa fazer esse planejamento? Os documentos... Eu sempre sugiro, primeiro, uma idade para começar a fazer um planejamento previdenciário. A idade média ali, que eu digo, é entre os 30 e os 40. Porque não adianta tu chegar lá no escritório com 60 e querer fazer um planejamento previdenciário. É claro que tu pode para ver a modalidade de aposentadoria, mas o planejamento previdenciário vai muito além de só a aposentadoria lá no final da tua vida contributiva. Ele vai, inclusive, para o jovem que iniciou no mercado de trabalho, que tem uma expectativa de renda na aposentadoria. Aí, o que a gente considera? Todos os contratos de trabalho, levar carteira de trabalho, aquelas pessoas que tiveram serviço militar, atividade rural, pessoas com desenvolvimento de atividades especiais. Isso tudo a gente vai fazer uma análise do período de contribuição que ele teve, junto com a idade, junto com os salários de contribuição. Porque agora veio a reforma e a gente tem 100% das contribuições que são consideradas. Então, olha, ele contribuiu muito e agora não pode contribuir pouco. Tem que ver uma média, tem que ver uma expectativa. A gente vai para cada caso. Bem importante. Bom, e quais são os meios, então, para entrar no sistema do INSS? Os meios para entrar no sistema do INSS, a gente tem os contribuintes obrigatórios e os contribuintes facultativos. Os obrigatórios através de contrato de trabalho, os autônomos através das suas guias de pagamento, os seus tributos da empresa, a GPS. Sempre oriento também estudantes e donas de casa para pagar como facultativo. Estagiários também é importante pagar como facultativo. É sempre importante estar dentro do sistema. E como é que fazer parte do sistema e ter acesso a esses benefícios previdenciários? A gente fazendo as contribuições, pagando em dia, tendo a qualidade de segurado. Qualquer evento com a saúde, eventos, algum acidente, alguma coisa nesse sentido, a gente pode encaminhar junto ao INSS algum benefício previdenciário. E o pessoal de casa, assim, para ter, assim, as vezes, a pessoa, ah, vou, quero conferir se realmente lá está aparecendo as minhas contribuições do INSS. Como é que essa pessoa pode ter acesso para verificar, para fiscalizar, se está tudo certo lá nos pagamentos? Excelente pergunta, custódio. Hoje nós estamos na era da informatização, então, eu digo que tudo está acessível na palma da mão. Então, hoje, tudo tu acompanha pelo celular. E é muito importante que as pessoas acompanhem o registro das suas informações sociais no próprio aplicativo, o INSS disponibiliza um aplicativo muito de fácil acesso, que chama-se Meu INSS, é acessível com a senha do GOV, e ali tu consulta o extrato previdenciário, o extrato de contribuições, a gente chama o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali vão estar todas as tuas contribuições e sobre que salário você contribuiu. Sabe que esses dias uma cliente nossa, do escritório, a gente foi fazer, juntamente com um escritório parceiro da área previdenciária, e nós, ela foi fazer o planejamento. Logo que sentou para fazer o planejamento, ela viu que nos últimos dois anos não estavam aparecendo as contribuições que ela fez. Daí ela foi ver, ela tinha os comprovantes, ela, num determinado momento, ela começou a digitar o código errado do CNIS dela na contribuição, e foi esse código que existia, e foi para outra pessoa. E ela teve que fazer um processo agora para poder comprovar com os comprovantes lá e dizer o motivo, o processo administrativo, para poder puxar de volta para o CNIS dela, para o número de identificação do INSS, esses valores. Isso acontece bastante. Acontece, os principais são o código errado, que o segurado preenche a guia de recolhimento, e o número do PIS. PIS, errou o número do PIS, e aqui vai uma dica, tem muita gente que ainda paga aquele carnezinho de GPS, em lotérica, quando sair com o comprovante, ou digita em caixa eletrônico, o número do PIS. Quando pegar o comprovante, confere se o número do PIS está digitado de acordo, porque não raras vezes errou um número, dá problema, o sistema não vai fazer constar como contribuição. Olha, é isso que é importante. Um outro cliente de nós também, ele foi fazer esse planejamento tributário, previdenciário, e viu que também não existia, quando ele estava já próximo a se aposentar, fazemos falta acho que três ou quatro anos para ele se aposentar. Daí ele foi ver que, quando ele tinha lá seus 22, 24 anos, ou ele trabalhava com o pai, e o pai fazia a contribuição dele como pelo carnezinho lá, e não apareceu dois anos. E eu disse, pá, quando ele chegou nisso, eu disse, ah, perdeu, porque como é que ele vai ter essa comprovação? Felizmente, ele é uma pessoa muito organizada, e tinha os comprovantes guardados lá, quando ele tinha há 40 anos atrás, quase, ele tinha guardado os comprovantes, mas é um risco muito grande. É um risco muito grande, e muita gente não tem, ou, aqui vai uma outra dica, quem, os comprovantes de lotérica, eles permanecem mais tempo legíveis, mas os de banco, em geral, cinco anos, eles apagam. Então, por favor, aquelas pessoas que têm os carnês e pagam em banco, através de caixa eletrônico, tirar uma cópia, e deixar ali, infelizmente, a gente ainda precisa, eu digo, ah, não precisa guardar documento, precisa, porque a prova é do segurado depois. Então, pegue os comprovantes de pagamento, tirem cópia, e guardem junto com os comprovantes, com o carnê. Doutora Luana, muito obrigado, pelos excelentes esclarecimentos, dicas importantes, dicas de ouro, que valem para muitos anos, a vida de cada um. Muito obrigado. De nada, eu fico muito honrada, de fazer parte desse, participar desse programa, e a questão do planejamento previdenciário, eu só quero enfatizar, que é muito importante, para aquelas pessoas, que estão distantes da aposentadoria, e ao mesmo tempo próximos, porque a gente se enquadra em várias normas, e a gente sempre busca, o melhor benefício para o segurado. Procure um advogado especialista, para garantir o seu direito. Agradeço também, para o pessoal de casa, muito obrigado, e até, bom final de semana, e até segunda-feira.